Deixa eu voltar ao vivo com a Maria Maciel, pra gente saber se a polícia já sabe, inclusive, o motivo dessa discussão e por que depois, no final, o próprio, segundo a esposa, o sobrinho, teria pego a arma do próprio tio e disparado vários tiros contra a vítima. Maria Maciel, é você. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Olha, ainda não se sabe a motivação desse homicídio, mas as investigações estão avançando bastante, várias pessoas já foram ouvidas, testemunhas que estavam naquele dia na chácara e outras devem ser ouvidas também nos próximos dias. Aqui do meu lado está a delegada Liana Franca, que vai falar um pouquinho pra gente como é que foi, então, o que a polícia sabe até agora de como teria acontecido, então, esse homicídio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Esse crime ocorreu no dia 2 do Corrente Meisiana. E foi algo, assim, tão inusitado, porque foi praticado por uma pessoa da família, que é sobrinho da vítima. Então, eles estavam em Maceió ou Arapiraca e, de repente, resolveram fazer uma curtição, como eles dizem, uma festa na chácara, aqui na Barra Nova, município de Marechal de Odoro. E nessa festa rolou bebidas, drogas, como é que é, vários tipos de drogas. Então, isso, por consequência, deixa os ânimos um tanto, um tanto, assim, apurados, entendeu? E, certamente, por qualquer razão, eu sei, na verdade, eu sei que houve um desentendimento. Fim desse desentendimento, tudo voltou ao normal e eles saíram para voltar a comprar bebidas e drogas, cocaína, etc. E, ao voltarem, por alguma razão, talvez porque a gente não sabe, assim, qual foi o real motivo, eles voltaram a brigar, já à tarde da noite. As pessoas que estavam presentes entenderam que dali poderia haver algo pior, porque o autor, ou seja, a vítima estava armada com o seu próprio revólver e, no momento em que as pessoas saíram previndo esse acontecimento, ouviram as deflagrações. Vários tiros. Vários tiros. Foram seis, na verdade. Então, quando eles foram olhar à distância, viram que a pessoa que estava caída não era o autor, e sim a vítima. Não era o rapaz que estava com a arma na mão, no caso, a vítima. Ou seja, o autor, e sim a vítima. Entendeu? Então, olha só. A vítima estava com a arma. Então, consequentemente, quando eles ouviram os tiros, acharam que quem havia tirado era, no caso, a vítima. A vítima. Entendeu? Mas, na verdade, não foi. Então, o que aconteceu para que o autor ficasse de posse da arma, a gente não sabe, por enquanto. Mas a verdade é que ele matou o rapaz pelas costas, né? Aplicando seis balaços que foram mortais. Que testemunhas foram ouvidas até agora? Testemunhas ocular, só uma. Entendeu? E, naturalmente, tinha um rapaz lá também que era primo da vítima. Eu acho também que ele estava presente. E ele relatou. Ele relatou os fatos, tais como aconteceram. Não a sua, na sua integralidade. Mas ele falou alguma coisa. A pessoa que estava presente, um jovem até de 20 anos, testemunha ocular, mencionou para a gente outros nomes. E essas pessoas deverão ser ouvidas a posteriori. Como é que fica, então, a situação desse sobrinho? Ele já foi intimado a comparecer na delegacia? A advogada desse rapaz ficou de apresentá-lo à polícia. Significa que ele está em lugar certo e sabido. Para nós, está em lugar incerto e não sabido. Mas, uma vez que a advogada vai apresentá-lo, a partir daí, então, ele será... Nós tomaremos o depoimento dele em termos de interrogatório. E aí, sim, vai ser possível saber exatamente o que aconteceu naquela noite? Naturalmente, com certeza. E esse rapaz, ele vai responder por que crime? Olha, a princípio, é homicídio qualificado por motivo fútil. Então, nós estamos realmente procurando saber as razões para que nós possamos configurar o crime como homicídio qualificado por motivo fútil. Se outros motivos aconteceram, a gente também vai enquadrá-lo. E essas novas testemunhas vão ser intimadas para serem ouvidas ainda essa semana? Eu acho que elas, hoje é quarta-feira, até sexta-feira, algumas delas deverão ser ouvidas. Obrigada, então, delegada, pelas informações. Então, a gente tem, então, o andamento dessas investigações. Uma testemunha que foi fundamental para, então, trazer o que teria acontecido naquela noite. E agora, como ele indicou novas pessoas, essas pessoas também serão ouvidas. E o próprio sobrinho, o rapaz que é o principal suspeito, deve comparecer à delegacia nos próximos dias. E aí, a gente fica aguardando, então, para saber qual vai ser a versão dele sobre o que aconteceu. É com você, Wilson. Muito bem, Maria. Maria, só para a gente poder concluir isso, lógico que a polícia está investigando, aproveitando a doutora Liana Franca, que está aqui agora com a gente aqui nos acompanhando e trazendo essas informações. Ela falou que foi utilizado drogas na festa e tudo mais, enfim. Eles são apenas usuários ou eles comercializam drogas? Se ela tem essa informação, inclusive, se houve, talvez, a gente recebeu algumas informações que não são oficiais e, claro, que a polícia também vai continuar e está investigando. E se parece que essa discussão talvez tenha começado por conta de uma venda ou compra de um carro que seria da vítima ou do suspeito que atirou contra o próprio tio. Se ela tem essas informações, Maria, por favor. Bom, Wilson, o Júnior está perguntando o seguinte. Primeiro, em relação às drogas, eles, no caso a vítima e o autor, eles seriam apenas usuários de drogas ou eles podem ser enquadrados como traficantes? Tem alguma informação? Não, não, não. No momento, nós não temos nenhuma informação. Eu não sei, eu não sei, assim, se eles são tão somente usuários ou traficantes. De repente, eles podem ser uma coisa e outra, mas eu não vou dizer que eles são traficantes porque eu estaria cometendo um grande erro. Não tem ainda essas informações, né? Não tem essa informação. E, delegada? É, eu direi. Delegada, em relação ao carro, né? Muitos falaram sobre um carro, um Jaguar, que teria sido comprado pelo sobrinho da vítima, né? O que se sabe sobre essa história? Havia dívida envolvida? Havia, sim. Parece-me que eles ainda estavam, ainda estavam devendo, parece-me que de 70 a 100 mil reais, qualquer coisa assim, entendeu? E eu creio, inclusive, que esse assunto foi abordado no momento da contenda. Pode estar relacionado a isso? Pode estar, pode estar relacionado, eu penso. Com certeza, isso. Esse veículo foi abandonado no momento da fuga, né? No momento em que o autor foragiu. Eu não sei se houve, segundo eu ouvi falar, houve um acidente, ele abandonou o carro no Pilar e a Polícia Rodoviária Federal prendeu o carro. Nós já pedimos para que fosse feita a liberação do veículo. E esse veículo também vai ser periciado? Ah, sim. Com certeza, com certeza. Então, estão aí essas respostas em relação a essa dúvida. É claro que é necessário o depoimento do sobrinho, né? Para realmente tirar essas dúvidas em relação a tudo o que aconteceu. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Maria. Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui, com essa entrevista fantástica, com a doutora Liana Franca, trazendo detalhes, inclusive, desse crime, que ficou, inclusive, com essa incógnita, até porque a esposa da vítima, ao todo tempo, dizia que era realmente o sobrinho que teria matado. E como a doutora Liana disse, Maria e vocês telespectadores, a arma estava em poder da vítima, da pessoa que foi morta, que levou seis tiros. Mas, de repente, quando eles sentiram que a discussão estava bastante acalorada, as pessoas da festa começaram a sair e ouviram os disparos. E achavam que talvez fosse o tio que tivesse atirado no sobrinho, quando, na verdade, foi o inverso. O sobrinho teve acesso à arma. Não sei se eles entraram em luta corporal e o sobrinho conseguiu tomar a arma e, ao cair, o tio acabou recebendo os disparos, os seis disparos. Aí, tudo isso, agora, as investigações aqui vão traçar os detalhes de como tudo aconteceu. Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouquinho com mais detalhes e a gente vai continuar acompanhando esse caso de perto e trazendo para vocês a cada atualização que acontecer, tá bom?